Olá, o quinto seminário de saúde preventiva começa a partir das 19 horas desta quinta-feira em Rio Branco. Quem vai nos dar mais informações a respeito deste assunto é um dos organizadores deste evento, o Damião Viana. Damião, conta pra gente qual é o público-alvo deste seminário. Pois é, hoje nós estamos com um público bastante eclético, né? Tanto pessoas que estão cursando nutrição, farmácia, própria medicina, como a comunidade em geral. Agora, saúde preventiva é um tema muito amplo, não é? Quais serão os temas abordados durante este seminário? A gente sabe que tem também uma palestra, não é? Com o Dr. Ray, também conhecido como Dr. Hollywood, que é muito aguardada por quem vai participar, não é? É verdade, essa aí com o Dr. Hollywood é a palestra principal da noite. Ela vai começar por volta de 21h45 e até as 23h. Então, ele vai estar tratando de vários temas, em cima desse ponto que é saúde preventiva. Como, por exemplo, alimentação saudável. É importante você ter uma boa alimentação para ter saúde. Isso é qualidade de vida. E agora, quem quiser participar, pode entrar em contato através dos telefones, mas também pode comparecer no local do evento, não é? Com certeza, você que está nos assistindo aí, deseja participar, tem curiosidade de saber mais desse tema, que é de suma importância de todos, saúde preventiva. A prevenção é a solução de todas as coisas. Então, você pode estar entrando em contato no 9995-5874, 9903-2187, ou indo até o local do evento, que a partir das 18h30 nós já vamos estar lá atendendo o público que desejarem participar. Obrigada, Damião, pela participação. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E eu aproveito e convido vocês para conhecer mais os benefícios dos ômega 3, ômega 6, ômega 7, ômega 9. É de extrema importância, essencial para o nosso corpo. Você que passou dos 30, não reproduz mais, então você tem que repor. E nós estamos trazendo aí uma oportunidade grande, boa, para você usar um produto e repor, aprendendo a ter uma alimentação saudável. E o seminário ocorre no Hotel Best Western Plus, na Avenida Ceará, aqui em Rio Branco. Para mais informações, você pode entrar em contato através dos números que estão aparecendo aqui na sua tela. De Rio Branco, Agnes Cavalcante, para o AmazonSat.